A mensagem de hoje é do Baralho Cigano, da Carta da Âncora. E aqui, gente, é um chamado pra gente analisar aquilo que a gente faz, as pessoas que a gente se conecta, que são forças positivas, que te ancora positivamente, que te dá sustentação, que te dá segurança, que te dá apoio. Então, essas pessoas a gente deve nutrir. São pessoas que a gente entende que são pessoas que nos direcionam pra vitória. Mas a âncora, ela também fala sobre as pessoas que são âncoras no sentido de emperrar você, de não deixar você crescer, você prosperar, ou seja, pelos ciúmes, pela obsessão, pelos medos, pela insegurança, ou seja, pessoas que não deixam você caminhar, não permite que você vá pra frente. Então, tá na hora de você entender quem são as pessoas que estão ao seu redor e quem é você. Odoya Iemanjá, Adolfi Abá, minha mãe Iemanjá, que abençoe a todos nós com seu axé, com sua força positiva, que tenhamos a maturidade emocional, a coragem, a criatividade, que possamos fazer amizades que são benéficas e todas aquelas que nos fazem mal, todas as conexões negativas, obsessivas, que sejam desfeitas, que a gente seja liberto pra viver em profunda harmonia. Amém. Axé, arro.